Ele sendo leonino Fala uma coisa para mim Toda vez que eu faço atendimento Eu gosto de analisar isso Ele tem bastante cabelo? Ele tinha bastante cabelo E aí com o crescimento Ele foi ficando com um pouco menos E tiveram épocas Que perdeu muito cabelo Mas agora meio que normalizou Mas eu tinha uma coisa Para falar a respeito Do que você estava dizendo aqui Bom, se eu lembrar eu falo O outro filho mais velho Que é leonino É careca Então vamos lá Porque eu faço essa análise Um leonino Ele vem para direcionar E ele sabe o que ele quer Porque quem é que rege o leão? É o sol, né? O sol está aqui acima da pessoa Iluminando ela Ele mostra dois lados Ele está iluminando o seu corpo Mas também forma uma sombra Certo? Então por isso que a pessoa Ela tem esse dom Ela tem aquela luz muito forte Dentro dela, né? Leão também Ele é muito generoso Ele sempre escolhe uma pessoa Que ele se dedica a vida Para aquela pessoa Mas vamos falar dos cabelos Porque o leonino Sempre vai ter aquela Juba muito grande Então quando a gente fala assim O que aconteceu? O que ele perdeu? É porque ele é um líder nato E significa que ele está abusando Um pouquinho da liderança dele Né? Porque ele quer tudo certo Tudo correto No tempo dele E ele não entende Que às vezes Não é tudo ele Que tem que fazer Ele tem que aprender A delegar E quando às vezes Ele também delega Ele delega tudo E não faz nada Tipo ele só está ali Ó, faz isso Faz aquilo Então a gente tem que observar isso E levar esse conhecimento Para a pessoa Ó, não é só pedir Você também tem que participar Então quando ele está muito É... E aí a pessoa Ah, mas eu não sou assim Não, pergunte para as pessoas Que estão ao seu redor Mas não pergunta nem para a mãe Nem para o pai Porque às vezes Eles não vão falar Para te poupar Mas o inimigo te fala Leoninos de plantão Fica a dica aí, hein? Muito bom Então é muito interessante Porque isso é inconsciente Lembra que eu disse 95% é inconsciente A pessoa às vezes Escuta isso E interpreta de uma maneira Assim Meu Deus Eu não sou isso E às vezes a pessoa Não quer mais ouvir Porque ela não concorda E está tudo certo Mas eu falo assim Faça apenas uma reflexão A respeito disso Né? E com o tempo Quando a pessoa vai entendendo E ela vai normalizando Aquela liderança Opa Eu tenho que cuidar da equipe Tenho que gerenciar Mas eu não posso ser Tão autoritário Tão tirano Porque às vezes A pessoa é muito tirana E ela não percebe Então quando as pessoas Alertam ela Opa Deixa eu dar um passo Para trás Deixa eu refletir Né? Deixa eu pensar A respeito disso E aí é onde que Normaliza a queda De cabelo da pessoa Tá? Não sei se te respondi tudo Mas assim Ao vivo é isso Tá? Porque no atendimento É feito um estudo antecipado Né? Assim Ao vivo é outra coisa Só o que vem à minha mente Que eu vou falando Para a pessoa E lembrando Que não está todo o contexto Aqui analisado Não é isso aí Eliane Maravilhoso Eu só interrompi Justamente Porque começou A me mostrar Muito o que ele era E ele está Num ano de muito desafio Em relação a essa escolha Que ele fez Mas ele até não está preocupado Se ele vai ganhar Ou não Ele disse Vou me dedicar Da mesma forma Porque em algum lugar Eu tenho certeza Que vou chegar Então ele é Ele tem essa coisa Da liderança Muito forte E o outro também Tudo tem que ser Do jeito dele E é uma coisa séria Mas é isso aí E também tem O amadurecimento Né? Sim Deixa eu falar Mais um detalhe Que você falou Passou despercebido Aqui Que me veio à mente Na hora que você disse Ele está vivendo Um momento de transição Na vida dele Que a gente fala Que é o retorno De Saturno Do 26 para o 27 Então a pessoa Faz algo de diferente Na vida dela Esse momento De transição Ele é muito importante Na vida da pessoa Que é o setênio A cada sete anos Né? Então ele está Do 21 até os 27 Para ir para o 28 Então acontece Mudanças na vida Da pessoa E quando a pessoa Opa! De fato está acontecendo Mudanças E ele está vivendo Exatamente Como ele é um 5 Ele está vivendo Um momento assim De tomar decisões Que eu estou vendo Um desafio dele aqui Nossa! É isso mesmo Que eu quero? Ele vai com garra Mesmo na dúvida Porque esse 5 Potencializa Essa dúvida Que ele tem Mas as dúvidas Aparecem na vida dele De é isso mesmo? Será que eu vou avante Ou não? Tá? E mais um detalhe Ele pode ser introvertido Mas quando ele vai Falar com as pessoas Ele não é essa pessoa Introvertida Ele pode ser assim No dia a dia Mas para falar com os outros Ele entende Que ele tem que falar Mas é assim Não há um envolvimento Emocional ali Olha eu falei O que eu tinha que falar E depois eu me resguardo Tem isso também Para a gente analisar Tá? A carona de todas Essas informações Existem números Que são fixos Cíclicos Importantes Que a gente tem Que observar mais De onde ele vem? Do nome? Da data de nascimento? Como que faz Para a gente entender Isso um pouquinho Uma vez que nós temos Que ter todas as energias Trabalhadas É bem interessante Tudo que está relacionado Ao nome completo De nascimento da pessoa Então é complicado Porque quando a pessoa Casa As pessoas falam É o meu nome De nascimento Ou é o nome De casada Né? Eu vou colocar Esse exemplo Porque é muito interessante Então quando eu fiz o curso O nosso professor Disse assim Quando você vai tirar Um documento Você pergunta Se é o nome de solteira Ou de casada Então o momento Que você está vivendo É o nome Que tem que ser analisado Certo? Então o nome Completo da pessoa É ele que fornece Todos os números Que você vai carregar Até o fim da vida Certo? A data de nascimento É ele que Aparece números Que são cíclicos Na vida Só que sempre Esses últimos números A partir do momento Que a pessoa chega Numa maturidade Aquele número Permanece para o fim Da vida Mas isso leva um tempo Às vezes É a partir lá Dos seus 55 anos Que aquele número Vai ficar fixo Na vida dela Né? O que que interfere? É que às vezes Eu tenho números Favoráveis para mim Mas esses números Cíclicos Ele pode interferir Ou atrapalhando Me trazendo Uma dificuldade Ou não Pode ser outros números Trazendo dificuldade Em outro setor E nós também Temos momentos decisivos Ou realizações Que ele contribui Para aquele número Vamos dar um Um exemplo Para poder entender Né? Eu tenho um número 8 O número 8 É o número do poder Da prosperidade Da justiça Né? O que que é o lado negativo? Vamos abranger isso Que eu falei, né? Polaridades, né? E o oposto complementar aí O 8 Ele é um número Da honestidade também Da justiça Se ele não praticar isso Ele está vivendo O lado negativo Às vezes ele sabe Que tem que fazer E ele não faz Porque ele simplesmente Se restingiu a isso Ou às vezes Ele abre um negócio Tem todo o número favorável Para aquilo ir adiante Mas aquilo trava O que que aconteceu? Né? Ou foi um número No desafio Que é igual E que traz dificuldade Para ele E ele tem que ter assim Uma sabedoria Muito grande Para entender esse momento Olha, o momento ruim Que vai passar na minha vida E está tudo certo Uma hora vai passar Ou pode acontecer De ele ter um número No momento decisivo Que vai favorecer Então, pessoal Estou pensando em abrir o negócio Preciso verificar Imóveis vazios Para poder alugar Um amigo Vem, liga para ele E oferece Essas facilidades Acontecem Como também Há números Que vai dificultar Há números não O mesmo número Pode dificultar Aquela facilidade Que ele tem Mas aí eu tenho Que entender Aquele número É um caráter dele É uma missão De vida É o destino Para aquilo Que ele veio fazer Nessa vida Ou é algo Que ele Às vezes Ele transparece A gente tem que entender Que às vezes A pessoa Mostra para todos Que ela é Uma pessoa Mas no fazer Ela é outra Nossa, ela falou De eu entender Que ela ia fazer Tudo aquilo Mas no fazer não Então a gente analisa Tudo isso também Qual que é o número Mais forte ali Né Qual que é a dificuldade Que ela vai ter Qual o número Que vai favorecer Ela em algum sentido Então tudo isso Na numerologia No estudo A gente consegue Observar E repassar Para a pessoa O oposto Complementar Na numerologia Não tem Mas dentro Dozo de Acal A Vamos supor Que o oito Ele seja um leonino Ou um escorpiano Né O que que é O contrário Deste signo É o signo Né De touro Touro ele é muito Teimoso Mas ele é uma pessoa Que traz segurança Né Então Mas ele é Ele não é disperso O escorpião É um pouquinho Disperso Né Agora vamos olhar Para leão Que também É considerado Um número oito Vamos supor Que lá no mapa Ele tem um desses signos Né Que representa O oito O leonino Às vezes Ele pode ser disperso Eu acho difícil Acontecer isso Mas às vezes Ele não tem a visão Abrangente Para as pessoas Mas qual que é O oposto Complementar dele É aquário Aquário E está dentro Do contexto aí Até que a Carla Comentou sobre o filho dela Né Às vezes A pessoa não está Vibrando no leão Ela está vibrando No oposto complementar Aquário Aquário Não segue Não segue Regra de ninguém E nem a própria Ele cria a regra dele Nem a dele Às vezes Ele segue Ele muda Do nada Né Porque ele é Um revolucionário Ele tem uma visão Para o todo E o leonino Não é aqui Leão O que você precisa Aprender com aquário Ah Eu preciso Ter uma visão Né Para as outras Pessoas também Aquário O que você precisa Aprender A olhar Para si Que é o que Leão faz Né Então Tudo isso Que é muito interessante Nos números fixos E os números Cíclicos Na vida de uma pessoa Então vocês viram Que tudo abrange Isso porque eu não falei Das cores ainda Né Que está atrelado A tudo isso E que pode te favorecer De alguma forma Tchau 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 Tchau